Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje conheceremos a história daquele que foi o principal veículo de informação do século XX. O rádio é um mecanismo de comunicação baseado na difusão de informações sonoras por meio de ondas eletromagnéticas de diferentes frequências. Pode até parecer complicado, mas ele é considerado o meio mais popular e de mais capacidade de comunicação de massa. A história do rádio começa com Michael Faraday, que em 1831 descobriu a indução magnética. O princípio da propagação radiofônica vem em 1887 através das pesquisas de Hedwig Hatz. Com duas bolas de cobre separadas, ele consegue criar faíscas que atravessam o ar, originando os princípios utilizados pelo meio de comunicação. A primeira companhia de rádio foi fundada em Londres pelo cientista italiano Guglielmo Marconi em 1896 com a emissão e receptação de sinais sem fios. No ano seguinte, Olivier Lodge inventou um circuito elétrico sintonizado possibilitando a mudança de sintonia, selecionando a frequência desejada. Inicialmente, o rádio enviava e recebia mensagens em código Morse. Em 1906, Lee de Flores criou a válvula de três elementos e permitiu a amplificação das ondas eletromagnéticas, produzindo som e em volume suficiente para ser transmitido e recebido. Com isso, o rádio se tornou uma ferramenta muito útil no contexto militar. Serviu como meio de comunicação entre os frontes de batalha, transmitindo informações para as cidades próximas, e mais adiante, virou forma de comunicação entre aviões que sobrevoavam campos inimigos. No Brasil, a primeira transmissão radiofônica foi em 1922, com o presidente Epitácio Pessoa na Praia Vermelha, em comemoração do Centenário da Independência do Brasil. Para a ocasião, foram importados 80 receptores de rádio. O médico Roquete Pinto ficou fascinado e convenceu a Academia Brasileira de Ciências a patrocinar a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A rádio começou a operar em 30 de abril de 1923, com o transmissor doado pela Casa Pecã de Buenos Aires, instalado na Escola Politécnica do Rio de Janeiro. A concessão foi dada pelo governo com a condição de que ela fosse essencialmente educativa, e assim foi feito. No entanto, não demorou muito para que esse cenário mudasse. Ainda no começo dos anos 30, o governo autorizou a transmissão de publicidade, o que fez com que o surgimento de novos emissores disparasse. Afinal, agora as rádios podiam se manter financeiramente. O rádio agora era comercial. Fundada em 12 de setembro de 1936 e estatizada pelo governo Vargas em 1940, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro se tornou a mais ouvida do Brasil. O interesse de Vargas na emissora era o de propaganda governamental. Muito do lucro voltava como investimentos, e como pagavam melhor, contratavam os melhores profissionais da área. As radionovelas se tornaram populares, e na música, nomes como Noel Rosa, Angela Maria, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, Dolores Duran, Calbi Peixoto, as Irmãs Miranda, dentre outros artistas brasileiros, conquistaram seu espaço, sendo lembrados até hoje por suas contribuições artísticas e culturais. O que é que a Baiana tem? O que é que a Baiana tem? Tem torço de seda, tem. Tem brinco de ouro, tem. Tem corrente de ouro, tem. Tem pano da costa, tem. Tem pata rendada, tem. Pulseira de ouro, tem. Tem saia enromada, tem. Tem sandália enfeitada, tem. Mas e você, ainda ouve ou gosta de rádio? Então comenta aqui embaixo. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal se ainda não for um inscrito. Aproveita e ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos. Não perca nada. Um beijo e até a próxima.